Olá, bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristal, Solo e Estrelas nessa linda manhã. Nós estaremos perguntando ao baralho cigano o que é que essa pessoa não nos conta. Quais são os segredos do coração desse ser de luz? Por que essa pessoa às vezes muda de atitude, às vezes some, às vezes aparece, ou então está um tempo conosco e de repente as coisas ficam estranhas, ou então estamos afastados. Quais são os segredos que guarda? O que gostaria de nos dizer hoje, se tivesse a oportunidade? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor, e hoje eu quero convidar você a fazer uma oração do Arcanjo Rafael. Uma oração muito forte de cura para todos aqueles que estiverem neste momento precisando. Se você conhece alguém que necessita de cura física, mental, espiritual, faça essa oração em intenção dessa pessoa. Quero agradecer a todos vocês que estão aí na torcida por mim, pela minha família nesse momento. Por todos vocês que estão aqui no canal, que assistem os vídeos, quero agradecer a cada um com um super beijo no coração. Também aqueles que sempre estão ativos, deixando joinhas, deixando um comentário. E para aqueles que não estão inscritos ainda, eu gostaria que vocês aceitassem o meu singelo convite de tê-los como mais um membro aqui dessa família de amor, que é o nosso canal. Muito obrigada. Hoje nós traremos vovó cigana Santa Sara e o cigano Ramírez. O cigano Ramírez é um cigano, Santa Sara e a vovó cigana, todo mundo sabe bem quem é. O cigano Ramírez é um cigano que tem aí despertado o interesse de muita gente pela assertividade com que ele vem trazendo as respostas a todos aqueles que procuram por uma resposta. Vem comigo para a nossa oração. Em seguida, nós então faremos a leitura, a interpretação do baralho cigano. Quais são os segredos do coração? Arcanjo Rafael, divino Rafael, que minhas mãos curem, que meus pés caminham a senda do bem, que eu possa tirar minha atenção do mundo da forma e levá-lo para o mundo espiritual, para que minha mente fique quieta, pacífica e se cure de todo o mal e de toda a loucura. Quero concentrar minha mente na força curativa que existe espalhada no universo. Divino Arcanjo Rafael, traga energia de cura para todos os filhos dos homens, para que a saúde física, emocional e mental, seja a tônica da nova era. Amado Rafael, dai meu poder de curar, que eu possa ver a perfeição para trazer a força poderosa do mundo espiritual e sarar os erros do mundo material em que vivo. Arcanjo Rafael, perdoe-me pelo mau uso da energia e que desse momento em diante meus olhos só vejam o amor, minhas mãos curem e minhas palavras sejam de leveza e bondade. Que meus ouvidos se fechem às críticas maldosas, que a minha boca se feche antes de ferir alguém e que o poder curativo do amor esteja comigo agora e sempre. Divino Arcanjo Rafael, dai-me fé no poder curador da vida e que eu possa utilizar esse poder para me ajudar e ajudar a quem precise, para harmonizar e curar-me, para depois poder ajudar os outros, curar os outros e harmonizá-los em sintonia com o universo. Que o poder curativo que dorme em meu interior se revele. Abençoe-me, Arcanjo Rafael, para que eu possa abençoar o mundo. Que eu seja merecedora, Arcanjo Rafael, do poder, da cura, da cicatrização, das feridas da alma. Gratidão, Arcanjo Rafael. Amém. Segredos do coração da pessoa amada. Muitas vezes nós não entendemos algumas atitudes de algumas pessoas. Então nós devemos levar em consideração em que energia... Olha a transmutação acontecendo. Em que energia esta pessoa está hoje? Falarem hoje. Hoje é domingo. Nós traremos o primeiro raio solar. dos sete raios solares curativos. Ele será o segundo link na descrição. No primeiro link, eu quero trazer para vocês uma pequena oração que eu considero mágica. Realmente mágica para realizar os nossos sonhos. A energia pessoal para você que vibrou na cigana, na vovó cigana, a energia pessoal do seu amor. Para você que vibrou na força de Santa Sara. Para você que vibrou, perdão, peguei a pedra errada. Que vibrou na energia do cigano Ramírez. E com relação a você, que energias vibra esta pessoa? Nós também vamos ver o que esta pessoa tem em mente, o que ela pensa sobre nós. Deixa eu ver qual o paralho que eu vou... Ah, vou pegar esse aqui. Esse paralho, esse oráculo foi um presente do Jô Del, que sempre está aqui no canal. Todos os vídeos ele deixa um comentário. Jô, muito obrigada. Eu amei esse deck e gosto muito. Depois de muito tempo, eu primeiro estudei ele bem. Depois de muito tempo, eu resolvi usá-lo quase que diariamente para saber o que a pessoa tem em mente sobre o consulente. E finalmente, uma mensagem de Lorde Ganesha. Lorde Ganesha, eu acho incrível para quando eu trabalho com vovó cigana e Santa Sara nessas manhãs. Lorde Ganesha sempre tem a mensagem correta no final, a mensagem acolhedora, a mensagem que nos mostra, que nos traz discernimento e entendimento. Para você que vibrou na força de vovó cigana, na força de Santa Sara e na força do cigano Ramírez. Eu vou separar o terceiro deck, o baralho do cigano Ramírez. O segundo deck, Santa Sara. E vou trazer a energia do primeiro deck, vovó cigana. O que essa pessoa pensa? O que ela esconde de nós? O que ela gostaria de dizer? Vovó cigana, quartzo verde, o símbolo do amor universal. Neste momento, por que energia pessoal passa essa pessoa? A energia da autoconfiança. É uma pessoa que carrega com ela um certo orgulho. É uma pessoa que está, digamos, nos sapatos. Está empoderada. Uma pessoa forte, decidida. Uma pessoa muito esclarecida. Ela sabe exatamente o que ela quer na vida dela. Com relação a você, a energia do mundo. Você representa simplesmente tudo para essa pessoa. Em algum momento, essa pessoa vai revelar isso para vocês. Ela talvez não diga, nunca disse, não teve oportunidade de dizer. Mas o que ela sente por você, a energia, quando ela pensa em você, é de poder, de autoconfiança. Você transmite muita autoconfiança para essa pessoa. Isso é incrível. E essa pessoa, o que ela pensa sobre você de verdade. Sua luz é irradiar, faz o meu coração vibrar. Completo, né? Eu ainda vou ler o Baralho Cigano, mas aqui tudo já fala tudo, né? Esses três oráculos, tarô, arcano maior, a energia pessoal e os pensamentos, simplesmente um completa o outro. Então, vamos ver o que essa pessoa guarda no coração dela. Às vezes, as pessoas não se abrem, são mais fechadas, têm alguma dificuldade para dizer o que elas sentem de verdade, né? A chave, a raposa, os trevos, a cruz, a lua, o caixão e a cegonha. Uau! Que ela está decidida a vencer, a vencer essa situação. É uma pessoa que tem fé e acredita e ela pensa em você, ela se sente tão segura, tão poderosa, que ela sabe que ela vai vencer essa barreira entre vocês. Essa pessoa sonha em encerrar um ciclo da vida dela para recomeçar um novo ciclo ao seu lado. Mas, cristão, afinal, essa pessoa não falou se gosta de mim. Com todas essas intenções, não precisa de coraçãozinho, não precisa de árvore, nada disso. Aqui é muito claro o que essa pessoa quer e pensa e não fala para você, os segredos dela. Vamos lá, o que o Vladimir vem contar para nós. Talvez o Vladimir nos mostre um pouco mais aí, para não ter dúvida aos sentimentos dele ou dela. Gente, o Vladimir é o cara, né? Sim, ou essa pessoa está longe de você, ou existem barreiras, né? Essa pessoa, às vezes, é também... Talvez ela tenha dificuldade de se expressar para você. Mas ela precisa encerrar algo, um contrato que ela tem. Talvez até de trabalho, ou algo que ela precisa decidir na vida dela. Talvez até uma pendência de um outro relacionamento, né? E aí, sim, ela acredita poder firmar pé a seu lado. Poder assumir um compromisso com você. Vencer as dificuldades. A cruz aqui, ela não significa carma, tristeza, dor, sofrimento, não. Ela significa que uma vitória, um novo dia, uma nova esperança existe. Esse homem ou mulher sonha em poder viver essa nova situação. Você e essa pessoa têm uma ligação espiritual bem profunda. E a espiritualidade vai ajudar vocês a enfrentarem essa situação e poder, então, vivenciar o que vocês sentem. Vladimir também não me mostrou coração nem árvore, mas ele simplesmente confirmou o que vovó cigana disse aqui. Aqui diz o seguinte, faz o Berada Reit. Aqui mostra, claro, o chakra base, a certeza, o pé firme, a certeza absoluta daquilo que quer. Ou seja, a certeza de que quer uma nova vida ao seu lado. Que quer um novo ciclo de vida ao seu lado. Estes são os segredos do coração desta pessoa. Vamos lá? Para nós todos, muito obrigada para a vovó cigana. Se você achou que é de merecimento da vovó cigana, do cigano Vladimir, ou do meu trabalho, teu joinha e o teu comentário, os nossos agradecimentos. Para você que escolheu Santa Sara, quais os segredos que essa pessoa guarda de você? O que é que ela não conta? A energia pessoal dele ou dela. Neste momento, O chakra base, o primeiro chakra. Aqui mostra uma pessoa que ou ele está numa incerteza e está tentando fixar algo, está se sentindo inseguro e precisa trabalhar essa situação, o que é bem provável nessa situação. Ou, em alguns casos, deixa eu até guardar as do outro deck. Ou, em alguns casos, até alguém que tenha certeza absoluta. Mas eu vejo aqui mais pessoas que não têm uma clareza, uma certeza com relação ao futuro. E talvez por isso, né? Com relação a você, o sol. Você significa a luz na vida dessa pessoa. A cura, a necessidade do teu apoio. Também fala do fogo, da paixão, do quanto você é uma pessoa iluminada para ele ou para ela. E o pensamento, então, desse lindo ser de luz. Nem tudo é o que parece ser. Feche os olhos da mente e descubra o que você sente. É exatamente o que eu sinto. Que lindo. Bem, Santa Sara, ajude-nos a desvendar esse segredo. Pessoal, eu queria a opinião de vocês. No final do dia, eu poderia optar só por um short ou por um pequeno vídeo, bem rapidinho, né? Assim, de mensagens, nas terças, quintas e sábados. Eu estou optando mais pela segunda opção. Vocês estão gostando dessas tiragens rapidinhas aí? Contem para mim. Santa Sara. O chicote, a casa e a foice. O sofrimento na vida pessoal. O corte, a espiritualidade, a mulher, a lua e os caminhos. Aqui, fé, esperança, orações, exercícios de lei de atração. Essa pessoa, na verdade, ela muitas vezes cocria algo com você sem que ela tenha confiança. Mas também, se eu pego essas duas lâminas lado a lado, fala que essa pessoa tem algo dentro dela, um sofrimento, uma dor. E é por isso que ela, talvez, esteja diferente, esteja um pouco estranha. Em alguns casos, até se afaste temporariamente. Fica um pouco mais na tela. Mas, olha, como aqui disse que você é a luz da vida dessa pessoa, procure entender. Procure ter discernimento, compreender. Porque entre vocês dois tem uma ligação espiritual muito forte. Eu ouso dizer aqui, com certeza, muitos aqui estão precisando da oração de vocês. Elas se agarram àquilo que você passa para elas. Os caminhos estão abertos. Essa pessoa se sente um pouco perdida. Ela não sabe como agir, nem que caminho seguir. E você, você pode ser a esperança para essa pessoa. Isso é muito importante. Vladimir. Tem um carinho muito especial por você. E vocês dois também se sentem protegidos ao seu lado. Vocês têm uma ligação de almas gêmeas, tá? A casa e o coração. Essa pessoa te ama e é espiritual. Te carrega no coração o tempo todo. Se sente segura o teu amor. Essa pessoa está passando por um momento de desgaste, cansaço, tristeza. Mas vem aí um novo ciclo. Essa pessoa, desde o início aqui, mostra uma pessoa insegura do momento, tá? Uma renovação na aliança. Uma transmutação. Ela está passando por uma fase de transmutar algo na relação de vocês. É um momento que ela está passando. Ela precisa se fortificar. Eu recomendo muito, muito para você Que você aceite e faça por essa pessoa o benzimento na força dos quatro elementos. Porque essa pessoa precisa muito. Eu vou deixar o link na descrição. Também vou trazer uma oração poderosa de Santo Onofre, tá? Onde você pode fazer um pedido por essa pessoa. E o exercício de lei da atração, sem dúvida. O sete raios solares, que na verdade é para você sempre. Lembrando que eu também trago sempre um vídeo Que dá uma certa continuidade a essa leitura. É o quinto link. É muito interessante você vê-lo Para ver um pouco mais para frente essa situação. Essa pessoa sente a necessidade de fazer parte da tua vida. De se integrar à tua situação. Essa pessoa necessita, literalmente, da tua atenção. Porque você significa luz, cura, apoio, carinho, paixão. E olha, nem tudo que aparece é o que aparece ser. De repente, você está achando que essa pessoa já não está nem aí para você. Não. Procure entender o que ela está passando. Ela está num momento muito inseguro. Onde ela sente a base incerta. Ela não sabe como. Ela não sabe que caminho, que rumo seguir. Ela está passando num momento de transição. E isso precisa acabar. Que Deus abençoe a todos vocês. Se for de merecimento de Santa Sara e de Cigano Vladimir e o meu. Agradecemos o teu comentário, o teu joinha. E nós vamos ao terceiro deck. Que é do Cigano Ramírez. Quais os segredos que essa pessoa esconde de você? Quarto verde, amor incondicional. A energia pessoal dela ou dele é a energia da vitalidade, da força, do balanço. Essa pessoa é uma pessoa que, nesse momento, está muito ligada ao físico, ao poder. Ela é uma pessoa que cuida do físico, que está, provavelmente, talvez, fazendo caminhadas, exercício, academia. Preocupada com alguma coisa. Quer estar mais bonito, mais bonita. Está num momento de vaidade, mas também relacionada à saúde, em alguns casos. Com relação a você, a energia da justiça, tudo aquilo que vocês estão passando tem a ver com ligação espiritual. Por quê? Porque a carta da justiça, ela é ligada diretamente à espiritualidade, né? É uma carta de merecimento. Então, essa pessoa, ela está se cuidando para ficar bem para você. Ela também é uma pessoa justa. É uma pessoa que quer dar o melhor dela a você. O que ela pensa? A sua ausência é dolorida. Eu sinto falta da sua alma colorida. Então, o que que acontece? Essa pessoa começa a se cuidar, quer estar melhor, quer estar mais, né? Ligante para chamar a sua atenção. Vamos ver o que o Cigano Ramírez quer mostrar para você. O que essa pessoa esconde de você. Desculpa, esse que fui eu que chequei. A carta 16. A espiritualidade. Essa é uma pessoa, de cara, que me mostra uma pessoa além da ligação espiritual. Uma pessoa espiritualizada. É uma pessoa que tem um certo conhecimento, né? Olha aqui. Sim, absolutamente sim. É uma pessoa que está num momento onde ela procura entender. Onde ela está ali presente. Ela esconde de você o quanto você a atrai. É uma pessoa que você vai ter uma surpresa. Uma surpresa boa, agradável. Porque a carta da Cigonha representa as notícias boas, né? É uma pessoa, olha aqui, de novo, a cruz na linha do e-mail mostrando para nós. Essa pessoa está lutando, está fazendo algo para vencer qualquer coisa que possa estar entre vocês. É uma pessoa que tem certeza, tem fé, tem muita fé que tudo pode mudar. É uma pessoa que é carta das nuvens e da cobra. É uma pessoa que está numa energia, num desejo incrível, a carta dos jardins, de vir até o encontro, de fazer amor, de cuidar, de ter você. Por quê? Por isso que ela se cuida, ela está num momento onde ela cuida do físico dela, onde ela acredita que essa vitalidade, né? Precisa estar em dia para quando encontrar com você. Ela pode não te contar, mas ela é preocupada sim. Será que vou dar conta do recado? Pois é, essa é a questão que essa pessoa não conta para você. Olha a lua. Olha a ligação espiritual de vocês. Olha os sonhos dessa pessoa. Essa pessoa sonha com vocês. Aqui, olha só. Eu vejo, inclusive, almas gêmeas ou até chamas gêmeas. Vocês até podem estar afastados neste momento. Mas essa pessoa é toda empoderada, toda gostosa, é um verdadeiro imperador, imperatriz. Ela tem a certeza que ela vai, que as coisas vão mudar e que vocês vão estar juntos. Ela talvez enfrente até algumas situações complicadas na vida profissional financeira dela, tá? E isso até pode ser uma das causas pelas quais ela está insegura, será? Quando as pessoas enfrentam, principalmente os homens, e é isso mesmo, algumas dificuldades na vida profissional, elas também baixam a capacidade sexual delas. E essa é uma das preocupações desta pessoa. Aqui vem a carta de 16 e as nuvens. Porém, você pode fazer orações. Faça o primeiro link, o exercício da lei da atração, né? Para que essa, ou então o exercício e também o benzimento, para essa pessoa se sentir, para tirar toda a energia negativa, porque você pode ajudar ela a limpar a energia. Ela tem essa esperança em você, né? E parece que ela tem medo. Aqui eu senti muito medo dela não dar conta do recado, por alguma razão pessoal dele ou dela. Mas é muito importante que você não esqueça que tem muito sentimento de amor aqui, tá? Ligação de almas muito, muito forte. Ganesha. Se libertar de algo. Deixar ir para vir. Essa pessoa, é preciso que você deixe essa pessoa nesse momento livre, porque ela saberá o caminho de volta. E ela com certeza vai te procurar. Mas ela precisa, nesse momento, que vocês estão num momento aí de corte temporário, talvez a pessoa... Sabe aquela história? Olha, eu vejo isso muito, inclusive, nas consultas pessoais. Onde a pessoa acaba se tornando mais amigo que amante. Isso é temporário. Se esse for o seu caso, é temporário. Então, deixe a pessoa viver esse momento dela, que por si só, ela voltará a viver essa intensa paixão por você. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga. Eu te vejo hoje à noite em algo especial aqui no canal, que você sabe que eu sempre estou aqui no final do dia. E amanhã, com certeza, também com novos vídeos. Se Deus quiser. E Ele quer. Se for do meu merecimento, se você gostou da tiragem, Deus dê a sua opinião aqui. Nós agradecemos. Op, chá! Tchau.